Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fichels. Aqui eu falo de livros, séries, filmes e música. E no último dia 15 e 16 aconteceu o Amazon Day, que é um dia onde a Amazon faz diversas promoções assim, bem rápidas, promoções relâmpago, né? Promoções muito legais e com preços assim, bem absurdos, que dá pra aproveitar pra comprar bastante livro. E foi o que eu fiz. Além disso, se você comprar um livro que é vendido e entregue pela Amazon, um livro só já fica com frete grátis. Então eu comprei esses vários livros aqui nessa caixona e eu vim fazer esse unboxing pra vocês. Então bora lá, depois da vinheta. Gente, eu não sei se o enquadramento ficou lá muito bom, mas é isso aí, chegou essa caixa maravilhosa, muito grande. Eu tô muito animado pra abrir porque tem muito livro aí que eu quero muito e há muito tempo. Então deixa eu tirar a notinha fiscal aqui. Gente, eu tô com medo do enquadramento não estar muito bom, mas tudo bem. Deixa eu ver isso aqui, bota pra lá. Bom, vem bem embaladinho e vamos começar. Vamos dar uma tampadinha aqui pra vocês não verem tudo já de cara. E o primeiro aqui que eu peguei é a luva vermelha da Holy Black. Deixa eu tirar esse plástico aqui em volta dele. Luva Vermelha e a continuação de Gata Branca. Eu tô muito animado pra ler ele porque a Holy Black é minha autora favorita e eu queria comprar já esse livro há muito tempo. E como ele é da Roku e esses livros antigos da Roku, eles são muito caros e ele tava na promoção finalmente. Então eu consegui comprar. O terceiro infelizmente eu não consegui comprar. Mas, né, se alguém quiser me dar de presente, tô aceitando pra completar a trilogia e poder trazer vídeo pra vocês. Continuando com a Holy Black, meu Deus, eu não acredito. Finalmente eu tenho o Teet. Esse livro é o primeiro da trilogia Fadas Ousadas e Modernas da Holy Black. Eu tenho o segundo que tem vídeo aqui no canal, vou deixar ele nos cards pra vocês. É o Valiant. Essa trilogia aqui que o primeiro é Teet, o segundo é Valiant e o terceiro é Ironside. O primeiro ele tem continuação direta no terceiro, mas não no segundo. Então o segundo ele pode ser lido como um livro individual. E também é um livro que é muito antigo da Roku e muito difícil de achar. Ainda mais difícil de achar em promoção. E eu consegui ele por R$18 ou R$19, então tô bem contente porque o preço dele é quase R$40. Igual o Luva Vermelha, né, que também sempre tá caro. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. A capa dele é horrorosa, a capa lá fora é mais bonita. Gente, essa capa aqui me lembra aquela propaganda psicodérica da Eliana contra as drogas. Não sei se vocês lembram. Sério, é muito bizarro. Mas enfim, aqui ele é meio rosinha, achei bonitinho. Dentro é aquela diagramação antiga, tosca, normal da Roku. Começo de capítulo assim. E é isso aí. Depois tem pra finalmente completar a minha coleção da série Os Legados de Loren. Tem os livros que faltavam pra eu comprar. O 4, o 5 e o 6. Que são essas três belezinhas aqui. Deixa eu tirar o plástico pra vocês. Eu já ia dizer que eu tava com muita facilidade de tirar os plásticos. Só que aí eu fiquei com dificuldade de tirar o plástico do último. Mas enfim. Então esses são os livros que faltavam. Eu tenho os 4 primeiros, né. Então eu tenho aqui os 5, 6 e o 7. Provavelmente eles são todos fora de ordem aqui. Porque eu não lembro as ordens. Porque os nomes são muito bizarros, né. Tipo A Vingança dos 7, Unidos Somos 1 e O Destino do Número 10. E enfim. Nenhum deles faz sentido a nenhum o título com a numeração da ordem da série. Mas é isso aí. Finalmente eu vou poder ler a série completa. Eu sei que eu vou amar porque eu amei o filme. Apesar de que eu sei que o filme é bem bosta perto dos livros. Mas é isso aí. Eles também estavam em promoção. Inclusive o último estava tipo 12 reais. Então eu não podia perder. Depois, Trono de Vidro. O livro 5. Apesar de que eu não tenho 4 ainda. Mas eu comprei o tomo 1 e o 2. Porque eles estavam menos de 20 reais. E esses livros normalmente são bem caros. Então eu comprei os 2. E se alguém quiser me dar o quarto livro de presente, estou aceitando. Então o tomo 1 tem essa capa branca. E atrás ele é assim. E segue sempre aquela mesma diagramação dos outros livros da Sarah James. E o tomo 2 com essa capa azul. Eu acho a capa bonita. Apesar de que, sei lá. Não sei explicar. Mas eu acho a capa bonitinha. Eu sei que ninguém gosta dessa capa. Mas é isso aí. Ele é ainda mais fino que o outro. E sério. Eu odeio a galera ter dividido em dois tomos. Pelo menos o último livro eles não dividiram. Então eu estou bem feliz por isso. Mais um livro então para completar uma trilogia. Que é Sonhos de Deuses e Monstros. Esse é o último livro da trilogia de Feita de Fumaça e Osso. Eu nem acredito que eu consegui comprar esse livro. Porque ele não está mais sendo produzido. Então está bem raro de encontrar. Ele também estava bem barato. Então eu tive que aproveitar a minha amiga, a Tiffany. Vou deixar o canal dela ali em cima nos cards para vocês. Ela está lendo essa trilogia. E ela já amou demais o primeiro e o segundo livro. Ela disse que eu vou amar. E que ela estava surtando demais lendo essa trilogia. Eu sei que eu vou amar. Porque é fantasia, né gente? Enfim. A diagramação segue como a dos outros livros. É a mesma coisa. E gente, esse livro é muito grande comparado aos outros. E eu acho a fonte dele muito, muito minúscula. Mas é isso aí. Essa é a Lennie Taylor com seu cabelinho rosa. Gente, olha a grossura desse negócio. E por último. Um livro para a minha mãe surtar muito. Que é Rainha do Ar e da Escuridão. Que é o último livro da trilogia Os Artifícios das Trevas da Cassandra Clare. A minha mãe já leu o primeiro e o segundo livro. Ela amou. Ela está viciada. Gente, esse livro é muito grande. Meu Deus. E eu estou louco para ler essa trilogia. Só que antes eu preciso ler os contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Para depois começar a trilogia dos Artifícios das Trevas. E gente, para tudo. Primeiro que é a edição de colecionador. Não sei se vai dar para ver o brilho aí na tela. Mas ele tem aqueles brilhinhos. E olha só. Ele veio com marca página. Gente, esse marca página é muito, muito lindo. E veio com pôster também. Deixa eu abrir esse pôster para mostrar para vocês. Gente, olha que coisa maravilhosa. Esse pôster com essa arte. Olha isso, gente. Nossa, muito, muito lindo. Adorei. E o livro segue a mesma coisa de sempre da Cassandra Clare. Os calhamaços gigantescos dela. A mesma diagramação. A mesma foto da Cassandra. Que tem um negocinho que não tinha antes embaixo. Mas enfim. Gente, essa imagem está muito linda. Uau. E é isso. Então esses foram os nove livros que eu comprei na Amazon Day. E foi uma compra muito maravilhosa. Seu tudo muito mais barato. E valeu muito a pena ter comprado. E se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal ali embaixo. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. E para que eu possa trazer mais conteúdos assim para vocês. E claro, não esqueça também de me seguir nas redes sociais. O meu Twitter e o Instagram é arrobaluckfichels. Lá eu estou sempre interagindo com o pessoal. Contando as novidades aqui do canal. E fazendo o máximo possível para estar sempre em contato com vocês. E claro, por favor. Não esqueça de deixar o seu like ali embaixo. Porque isso me ajuda muito. Vai divulgar muito esse vídeo. E eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau.